Abre os olhos e vê, um roxo chinol que canta no seu varro e um pardal tranquila que agradece a luta de mim que sobe no quilhagem. Viz o rio que passa, hoje ainda mais cheio do que ontem a desenhar paisagens, e foi porque choveu a noite inteira que acabou a cavalgar as marchas. Esta dálvia cresceu um pouco mais e, além do madrônio, está maduro. Repara, repara como estão os animais, já acordaram os grilos matinais e a trepadeira fluiu para enfeitar o mundo. Estende as mãos e sente esta brisa que passa como um beijo e que faz dançar as folhas e as flores que se abrem aos insetos em desejo de lhe sovarem montas e fogores. Não sentes que a terra cheia em frente e que as árvores crescem e a herva dança e respira a água calmamente. Dizes-te sozinho, só que não passa, gente, quando o mundo inteiro ao pé de ti avança. Olha à tua volta. Vê e sente e cheia e nunca mais digas que esta vida é triste nem peças à vida que a morte aconteça, porque a solidão que tu sentes não existe, ela apenas mora na tua cabeça. Obrigada. 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 Obrigada.